Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 20 minutos, muito obrigado pelo carinho e pela audiência aí que você me concede nessa manhã de sexta-feira, falando em sexta-feira, ô GG, ô GG, é, ô, eita lelê, coisa boa, hein, e aqui, ó, sexta-feira é dia de coisa boa, dia de energia positiva, meu amigo, porque tá chegando o fim de semana, meu querido, eita lelê, é, é, minha diretor, a diretor tá falando aqui, olha, tá chegando a decisão, a decisão amanhã, né, da Copa do Mundo entre interclubes, né, o campeonato mundial de inter, é, de clubes, né, e o Flamengo tá na final, junto com o Liverpool, e ó, vou falar uma coisa pra você, essa final vai ferver, vai ferver, a cidade vai ficar muito movimentada, e você que é flamenguista, meu amigo, eu tenho certeza que já tá com a camisa, tá com o mando sagrado aí, tira uma foto e manda pra gente, 993276649, 993276649, e outra coisa, você pode mandar também, dizendo aí, o que que você vai fazer nesse fim de semana, né, qual é a dica pra esse fim de semana, manda pra gente, que eu quero saber, eu quero saber e passar pra todo mundo, pessoal que tá na feira da Manaus Moderna aí, ó, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, ô, Ceará da Macaxeira, valeu, meu querido, pessoal que tá lá na Manaus Moderna, já aproveitando também a sexta-feira, pra pegar o barco e ir pro município, também obrigado pelo carinho e pela audiência. Bom, vem pra mim agora que a gente volta a falar dos casos aí que aconteceram nas últimas 24 horas, ontem à noite, uma moradora de rua foi, ficou gravemente ferida depois de ser atropelada na Avenida de Alma Batista, tem imagens aqui, minha diretora, joga aqui na tela dos 6 horas, olha só como ficou o carro, você imagina como ficou essa moradora de rua, né, segundo testemunhas, ela atravessou a via com um companheiro, sem olhar pro trânsito, ela não olhou, não teve atenção no momento que foi atravessar a rua, o carro que atropelou, capotou, meu amigo, pra você ter uma ideia do que aconteceu ontem à noite, o carro capotou e o condutor do veículo também ficou ferido, o Valdir Adriano tava passando pelo local e traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. Pelos danos no veículo de luxo é possível ver o quanto foi violento o impacto, era por volta das 10h30 da noite desta quinta-feira quando o acidente ocorreu nesta avenida do bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. O casal de moradores de rua atravessou a avenida de Alma Batista no sentido centro sem olhar para o tráfego, um motorista que passava tentou desviar do casal, mas ainda bateu na mulher. Logo em seguida, o mesmo veículo ainda colidiu com aquele outro carro que está ali no acostamento. O Jetta continuou capotando e só foi parar quando chegou aqui no canteiro central e colidiu com aquela árvore aqui no centro da avenida. O motorista do veículo não foi identificado. Já a mulher atropelada é Regina Azevedo de Souza, de 22 anos. Neste vídeo é possível ver o momento em que ela é socorrida pelos paramédicos do SAMU. Ela sofreu lesões na cabeça, braço e perna. As duas vítimas foram encaminhadas ao hospital 28 de agosto, na mesma zona da cidade. Segundo a polícia, o casal de moradores de rua sempre era visto na região em que aconteceu o acidente. Os moradores de rua frequentam aqui o Parque 10. Mas os moradores daqui da área se queixam do comportamento deles. O trânsito ficou lento na avenida enquanto a perícia era realizada. Até o início da madrugada desta sexta-feira, o caso não havia sido registrado em nenhuma delegacia. Olha, muitas vezes o próprio pedestre é que causa essa situação e coloca a vida dele mesmo em risco. Porque esse local da Djalma Batista tem faixa de pedestre, tem sinalização, sabe? Tem, lá do outro lado tem a passarela. Então tem que ter atento. Não adianta você querer cortar caminho e atravessar num local inapropriado para o pedestre. E aí nem olha para o trânsito. Por mais que olhe, ainda está fazendo errado porque está atravessando um local inapropriado. Existe o local certo para o pedestre. E aí, meu amigo, por sorte, essa mulher não morreu, não perdeu a vida. Muita sorte. Prejuízo para o motorista, prejuízo para o pedestre e prejuízo para o outro rapaz aí também que estava dirigindo esse Siena e que foi atingido. Porque eu imagino que... Uma suposição, claro, né? Pelo que a gente já conhece das ocorrências, eu imagino que o rapaz do Jetta colidiu, tentou desviar, perdeu o controle e aí atingiu o carro, ficou capotando aí por muito tempo. Enfim, mas é importante você que é pedestre, nós que somos pedestres, devemos obedecer a sinalização. Ou atravessa em faixa ou atravessa numa passarela. Isso é que é importante. E preste muita atenção no trânsito, no fluxo de veículos. E olha só, dois casos, vou falar dos casos de polícia agora, dois casos de estupro de vulnerável. Um deles foi de uma adolescente de 13 anos que foi estuprada pelo ex-cunhado. Ex-cunhado, um empresário de 65 anos de idade. O outro caso aconteceu no bairro Betânia, onde uma menina de 14 anos foi vítima de um suposto traficante. A Samara Maciel acompanhou esses casos e traz os detalhes aqui na tela dos 6 Horas. O suspeito é um empresário de 65 anos e no dia do estupro ameaçou a vítima com um revólver. Em depoimento, a menina disse que meses antes do estupro já havia sido aliciada pelo homem. Ele deixou meu irmão especial na cozinha e foi para o quarto com ela. Chegando no quarto, ele mandou ela tirar a roupa. E daí ela se negou. No primeiro instante, ela disse não. Ela falou não para ele. Foi quando ele apontou novamente a arma para ela e obrigou. Ela fazer tudo com ele. Dois meses após o estupro, a família alega que o empresário e a irmã dele, que é advogada criminal, estão perseguindo e ameaçando o adolescente para que retire a denúncia. Caso contrário, todos da família serão mortos. Ele foi chamado para prestar depoimento, mas até agora não compareceu à delegacia. E as ameaças do empresário aparentemente se tornaram realidade, quando homens em uma moto sem motivo aparente seguiram a adolescente em via pública. Ela escapou do assédio desses motoqueiros com a ajuda de pessoas que passavam próximo na rua. Nossa equipe entrou em contato com a irmã do suspeito. Ela nega os abusos e diz que tudo é uma armadilha para incriminar o empresário. Não sou advogada, não sou bandida, não. Sou advogada. Essa família é humilde. É uma família que estava estorquindo a gente. Estorquindo meu irmão, pedindo casa, pedindo telefone. Eu não vou dar entrevista. No Amazonas, em aproximadamente 70% dos casos de estupro, as vítimas são crianças e adolescentes. A maioria entre 7 e 11 anos. É preocupante, principalmente considerando que a pessoa que é apontada como autor desse abuso sexual é uma pessoa de casa. Casos assim são praticamente comuns em Manaus. Nesta madrugada, por exemplo, este homem que estava sob efeito de entorpecentes invadiu uma casa no bairro Betânia e estuprou uma adolescente de 14 anos, que mesmo sendo ameaçada com uma faca, conseguiu fugir e gritar por ajuda. Olha, esses casos acontecem sempre da mesma forma. O estuprador está dentro de casa. O aliciador está dentro da própria casa. E aí não interessa. Não interessa. É claro que tem a defesa e tem a acusação. A polícia vai investigar todos esses fatos, essas informações que estão chegando. Eu acredito que uma denúncia dessa é tão grave que muitas vezes fica até difícil da gente acreditar que é historinha, como a defesa falou. Porque o psicológico de uma menina dessa de 13 anos, de 9 anos, de 14 anos, são as principais vítimas. O psicológico fica muito abalado. Muito abalado. E na hora que vai para a delegacia, a polícia já sabe. Já sabe quando a criança está inventando, quando é realmente aliciada pelo criminoso. Isso aí vai acontecer logo, logo. Logo, logo a gente vai saber a verdade dos fatos. Eu acredito na vítima. Eu acredito na vítima. E olha, esses casos de estupro, de vulnerável, aumentam a cada dia. A cada dia. Ou melhor, são denunciados com mais frequência. A população está confiando mais na polícia. E aí, você precisa denunciar. De repente você ouviu alguma coisa, no vizinho, liga para a polícia. A polícia vai lá checar. Porque os casos estão aumentando. São registrados com mais frequência. 6 horas e 29 minutos. A gente vai chamar a Samara Maciel. É, minha diretora? Vamos lá. Samara Maciel, trazendo informações para a gente aqui na tela dos 6 horas. Bom dia, Márcio. Bom dia para você que acompanhou em 6 horas as notícias. Olha, nós vamos continuar aí falando de notícia negativa, Márcio. Como você falou, parece que esses casos não acabam. Eles estão aumentando cada vez mais. Ontem nós demos uma notícia sobre Maués. Um estupro que aconteceu de uma adolescente de 14 anos. E hoje, nós vamos continuar trazendo informação lá do município de Maués. Porque ontem, um homem de 39 anos foi preso, suspeito de estuprar a própria filha, Márcio. De apenas 9 anos de idade. A mãe descobriu o estupro e ligou para a polícia. Os policiais pegaram uma lancha e foram até a comunidade onde essa família mora. Nesse período, a mãe teve uma conversa com essa criança de apenas 9 anos de idade. Porque é uma criança, né, Márcio? E ela contou para a mãe dela que esses abusos já estavam acontecendo desde o início do ano. Quase um ano que essa criança estava sendo estuprada pelo próprio pai. Quando a polícia chegou lá na casa dessa família, ele até negou, resistiu à prisão e tentou fugir. Mas ele não conseguiu. Ele foi preso em flagrante, levado até a sede da delegacia do município de Maués. E vai ficar na disposição da justiça, viu, Márcio? Obrigado, Samara, pelas informações. Olha, é como eu falei, tá vendo? O próprio pai é pai, é muitas vezes o padrasto, tio, né? É impressionante. É impressionante. O inimigo mora dentro de casa, às vezes está ao lado. Às vezes a mãe sabe, às vezes a mãe não sabe. É preciso que a gente esteja muito atento. Muito atento. Porque como nós mostramos na reportagem anterior, existem ameaças. Ameaças, inclusive, de morte. E aí a criança, imagina uma criança de nove, de treze, de quatorze, fica ali com um psicológico abalado, amedrontado. Muitas vezes não come, não quer se alimentar, não quer ir para a escola. E quem identifica esse tipo de crime? Uma tia, uma professora. Ninguém de casa identifica. Um vizinho que percebe a movimentação suspeita. Então é preciso a gente dar as mãos para combater esse crime que eu considero um crime hediondo. Covarde. Covarde ao extremo. Esses caras que estupram crianças, para mim, tem que ficar muito tempo na cadeia. Mas muito tempo na cadeia. Longe da sociedade, principalmente das nossas crianças. Ainda falando dos casos de polícia, a Polícia Civil prendeu o autor de um homicídio qualificado ocorrido na madrugada de ontem, no município de Itacoatiara. Aqui na tela do Seis Horas, você vai acompanhar os detalhes com meu querido Marcelo Bezerra. A Polícia Civil de Itacoatiara prendeu em flagrante Luiz Paulo de Souza dos Santos, o vulgo Paulinho, de 18 anos, pelo crime de homicídio qualificado. Contra a vítima Gutenberg Santos Monteiro, de 35 anos. O homicídio ocorreu por volta das 3 horas da madrugada de ontem, no bairro Jauari, próximo ao posto de gasolina Havana. Segundo informações de testemunhas, Luiz Paulo já tinha uma desavença anterior com Gutenberg e culminou que se encontraram na madrugada de ontem. Momentos em que Luiz desferiu um golpe de faca nas costas de Gutenberg, que faleceu momentos depois. De posse das informações, os policiais civis fizeram diversas diligências no início da manhã de ontem e conseguiram prender Luiz Paulo em sua casa, ainda desaguentado. Inclusive na posse da faca utilizada no crime. A Polícia Civil continuará o trabalho incessante no combate ao crime e, para isso, conta com a colaboração da população. As denúncias podem ser feitas pelos telefones, pelo Disque Denúncia 991834811 e 993880392. Eu volto com você aí no estúdio. Grande Marcelo Bezerra, trazendo informações de Itacoatiara. Agora a gente vai para Parintins, onde dois homens foram baleados em via pública. Os dois sobreviveram. Segundo uma das vítimas, dois homens em uma moto, sempre é o mesmo modo desoperante, né? Dois homens em uma moto foram autores dos disparos. A polícia está investigando esse caso e quem traz os detalhes é o Rony Belchior, aqui na tela do 6 Horas. Dois homens foram baleados na manhã desta quinta-feira, numa tentativa de homicídio na Rua 14, do bairro Paulo Corrêa, zona sul de Parintins. As vítimas foram identificadas como Adriano Machado Alfaia e Alessandro Gama dos Santos, ambos de 39 anos. Adriano sofreu um tiro no ombro esquerdo e Alessandro dois tiros na perna direita. Os dois foram conduzidos ao Hospital Padre Colombo, na zona norte da cidade. Em depoimento à polícia, Adriano disse que os disparos foram efetuados por dois homens, ainda não identificados, que estavam em uma moto Titã Preta. A polícia segue investigando mais esse caso de tentativa de homicídio com arma de fogo na cidade de Parintins. Obrigado, Rony, pelas informações aqui no 6 Horas. E olha, já já a gente vai trazer um outro caso de uma jovem de 20 anos que foi... Um jovem de 20 anos foi assassinado com 36 facadas ontem. Já já a gente vai trazer esses detalhes. Agora, minha diretora, temos imagens dos nossos telespectadores. Coloca aí o cestor e as imagens do pessoal que está mandando aqui fotos para o 993276649. Olha só a criançada participando do 6 Horas. Que maravilha. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe, pelo carinho e pela audiência. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Obrigado, papai. Obrigado. Obrigado, papai. E aí Legenda Adriana Zanotto